As vítimas fatais ainda estão dentro da igreja, Jonathan? Isso mesmo, Maria. Muito boa tarde para vocês. A gente tem informação de que os corpos das quatro vítimas e do atirador permanecem dentro da catedral para o trabalho da perícia, da polícia civil. Desde o momento que isso tudo terminou, a polícia isolou toda essa área com fita. A gente sabe que é um trabalho ainda mais complicado quando se tem muita gente. A gente está falando aqui do centro comercial, o maior movimento aqui de Campinas, num horário muito movimentado, a missa do meio-dia. E essa tragédia aconteceu, como vocês já comentaram, quem estava dentro da catedral ouviu, começou a ouvir os disparos, saiu correndo. Quem estava passando ao redor nas ruas ouviu também os barulhos e também houve correria para as lojas, o pessoal tentando se proteger nas lojas. A informação confirmada até agora é de que seis pessoas morreram. Até agora, pouco, eram cinco pessoas, mas a gente acabou de confirmar a sexta vítima. Então, são cinco pessoas mortas pelo atirador e mais o atirador que se matou no final de tudo isso. Então, a Guarda Municipal permanece aqui. No momento mais próximo, logo em seguida que tudo aconteceu, a praça foi tomada por viaturas do SAMU. Pelo menos a gente pôde observar umas quatro ou cinco viaturas do SAMU aqui na praça, mais uma viatura do Corpo de Bombeiros. Quatro pessoas até então foram... Tivemos um probleminha na comunicação com o Jonathan, deixa eu ver se eu consigo voltar a falar. De qualquer maneira... Não mais pra passar. Aí. Essa mulher de... Pode falar, Jonathan, eu tinha perdido comunicação, fica à vontade. Pode continuar. Oi, podemos sentar? Tá valendo a comunicação? Valendo. Vamos lá. Tá certo. Então, as informações que a gente tinha das vítimas, né, mais informações, eram de duas mulheres. Uma de 25 anos, que foi levada pro Mário Gatti, e uma de 40 anos, que foi levada pro HC da Unicamp. Agora, a gente acabou de receber, infelizmente, a informação de que uma dessas vítimas acabou também falecendo. Então, já são seis pessoas mortas nessa tragédia aqui no centro de Campinas. E a motivação disso tudo, Maria, a gente ainda não tem essa informação. É uma pergunta que a gente tá fazendo direto pras autoridades aqui. O que motivou esse homem? O que já se sabe? Se ele tinha alvos definidos dentro da catedral, ou se ele chegou já atirando. A gente ouviu uma testemunha agora há pouco, que observou. Ela viu a correria desse homem, do atirador, ainda fora, na escadaria, já atirando antes de entrar. Ele já teria atingido duas pessoas antes de entrar na catedral. E teria continuado o tiroteio, os tiros lá dentro. Lógico, essas pessoas que viram essa cena saíram correndo. Elas não ficaram pra ver o que aconteceu depois. Mas as informações realmente chocam a gente pelo fato de muitas dessas vítimas serem pessoas idosas, né? Que estavam fazendo suas orações, estavam aí no momento de pedir graças, de fazer algum momento de silêncio. E, de repente, acontece tudo isso, Maria. É uma situação muito difícil da gente acompanhar aqui, até mesmo desses parentes que estão procurando aí, né? Os seus entes que estão sem comunicação até agora. Com você, Maria. Muito obrigada aí ao Jonathan Morel, direto de Campinas, em frente à Catedral Metropolitana, onde aconteceu aí essa barbárie, né? Um atirador matou quatro pessoas dentro da igreja, uma ferida, acabou morrendo depois, né? Não está o corpo dessa ferida, não está dentro da igreja, mas as quatro pessoas que foram avejadas e mortas dentro da igreja... Não, são seis dentro da igreja. Não, quatro dentro da igreja. Olha, o atirador atingiu oito pessoas. Exatamente. Cinco morreram. Quatro na igreja e uma mais tarde no hospital. E tem três feridas ainda. E depois ele se suicidou. Exatamente. Exatamente. Amém.